Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Sou canário do reino, canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Sou canário do reino, canto em qualquer lugar Em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Quero que o mundo inteiro se sinta feliz Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Sou canário do reino, canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Sou canário do reino, canto em qualquer lugar Em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro, quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua, de qualquer cidade, em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro, quero que o mundo inteiro se sinta feliz Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto, sou canário do reino e canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto, sou canário do reino e canto em qualquer lugar Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro, quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro, quero que o mundo inteiro se sinta feliz Gauê, Gauá, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Gauê, Gauá, sou canária do reino, canto em qualquer lugar Cauê, Cauá, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Cauê, Cauá, sou canário do reino, canto em qualquer lugar Cauê, Cauá, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Cauê, Cauá, sou canário do reino, canto em qualquer lugar Sou canário do reino, canto em qualquer lugar Sou canário do reino, canto em qualquer lugar Obrigado.